Música Quem trabalha é sério, quem trabalha dia a dia, dedica ao treinamento, deu faculdade, ó, Deus abençoe. E hoje foi a prova de trabalho, foi a compensação. Então parabéns, rapaziada. Música Felipe Saraiva, limpou, jogou na lateral, olha o cruzamento, é bom pra área, a bola sobrou, olha o gol pintando, o Natson perdeu! Cima da linha, o Lázaro salvou o Bragantino. Arnaldo traz pro meio, escapa da falta, faz o passe no Tales, lindo pivô na hora do passe, não deu certo. Mesmo assim ela chega até Diego Renan, cruzamento! Tira Lázaro, põe pra fora. Estamos indo a 98 gols em 48 jogos. Olha a tentativa ali do Borja, acaba sendo desarmado pelo Lázaro. Meio do caminho de mar, olha o Nexalves, fez besteira, Mazinho bateu, tira em cima da linha, Lázaro! Pressão nesse momento do Bragantino, Diego Macedo, manda na segunda trave, o toque! Gol! Lázaro, o zagueiro, empata o jogo, o Lázaro cabeceia no cantinho, empata o jogo com o zagueiro Lázaro. Vem o cruzamento do Rafael Chorão, lá no segundo pau pro Lázaro, na trave, na sobra, tira Ricardo Silva! Olha como subiu bem demais o Lázaro, ó! Tá chacoalhando o travessão do Pegorari! Tira Lázaro, põe pra fora! Tira Lázaro, põe pra fora! Tira Lázaro, põe pra fora! Rafael Carioca desmarca-se aqui na lateral, recebeu, armou o cruzamento, levantou a bola fechada, tira Lázaro de cabeça, vai no alto. Há muito tempo viciou a camisa do Londrina, sai daquela direita Vítor Ferraz, joga a bola curtinha, joga a nasce do Sanches, tenta fazer a finta pra cima dele, Lázaro vem e corta. Gustavo Henrique, tentativo do Jean Mota tá marcado pra cima dele, vem pra cortar, pra tirar ali o Lázaro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.